O veículo roubado em um assalto, onde as pessoas chegavam em sua residência, os bandidos colocaram a arma na cabeça das vítimas e levaram aqui esse veículo HB20 de assalto e pertences também da vítima. Como que foi o assalto lá? O que foi o assalto? O assalto foi sem membros, o que a gente tá falando aí, né, cara? Não tem nada pra falar, não. E levar o carro pra onde? Encomenda, encomenda, é tudo encomenda. É encomendado? É. E aí, sua participação? A minha participação é chegar e pegar e levar, faço tudo e mais um pouco. Já tem passagem pela polícia? Já tenho mesmo. Por que você jogar o telefone da vítima? Porque é um celular da... 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 Aí, pô, não tem como, né, não tem bloqueio. Tem passagem já? Tem. Qual o crime? Pelo mesmo, artigo. E ele é vocavo pra fora de Mato Grosso ou aqui mesmo? Sim. Todo mundo sabe, destino, né? E a camisa aí, já sugere já o 57? Já tá aí, já aí, ó, programado, é só olhar aí, ó. Mas é sem medo. E é dessa forma. Tá aí o telefone da vítima já recuperado, na mão do policial Zanqueta. Ficou violentos com vocês? Sim, ele bateu na minha cabeça, né, duas vezes com a arma, mas graças a Deus não aconteceu nada. A tela do telefone é de Mena. Ah, isso daí a gente recupera, trabalho paga, né? Por isso que a gente tem saúde pra correr atrás. Mais calminha. Também mais calma. Eles pensam que o crime compensa, mas o crime não compensa. Um dia eles caem. Demorando ou não, eles caem. E hoje, a polícia militar do décimo batalhão e do terceiro batalhão teve êxito, logrou êxito. E foi entregue nas mãos da justiça. Dois suspeitos, dois ladrão. Dois ladrão. Preso em fragante, usando arma de fogo. Graças a Deus, Deus deu sabedoria pras guarnições de serviço hoje. E conseguimos dar resposta imediato. Através da informação. A informação é tudo. E hoje a informação, graças a Deus, teve êxito. Veículo recuperado, vítimas aliviadas aqui no SISC e Verdão. Ação muito rápida da polícia militar. Em menos de uma hora, que essas vítimas foram assaltadas com arma de fogo na cabeça. Foi levado o veículo, a polícia recuperou o bem dessas pessoas, dessas vítimas. E ainda, eles jogaram o telefone celular da vítima, que era iPhone, com medo do rastreamento. E a polícia também recuperou. E a nossa equipe de reportagem acompanhando desde o início toda essa situação aqui no SISC e Verdão, em Cuiabá. Eles, com várias passagens pela polícia, um deles levou um tiro numa ação policial na perna. E está aqui novamente no SISC e Verdão. E a polícia militar aí, com ação muito rápida, recuperando o bem, recuperando o veículo dessas vítimas aqui. E começou esta ocorrência policial no bairro Santa Helena, em Cuiabá. Com imagens, Carlos Augusto, apoio técnico, Valder Migmarães, Serginho Lapada, para o SBT Comunidade.